Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje jogando um novo jogo, aqui de desastre natural, se você quer conhecer o desastre natural, aquilo, tornado, terremoto, tsunami, é isso daí, e se você quer ser curioso de desastre natural, só pesquisa aí no Google. E aqui tem, nem tem, aqui tem explosão nuclear, aqui tem, tem até nave de Bilu, de AT, e não tem nem, eu vou mostrar aqui o que eu mais gosto pessoal, que é a explosão nuclear. Olha aqui, estou lançando uma bomba, e nossa, está muito alto, esse é o caos que a explosão nuclear traz, olha isso pessoal, galera, explodiu. Galera, esse jogo já é muito, peraí, esse jogo já é muito maneiro, imagina, se ele mostrasse a quantidade de pessoas mortas, não, esse jogo é sensacional. O nome do jogo, para quem quiser jogar, é City Smash, está aqui no vídeo, está na descrição, se você quiser ver logo, é só ver na descrição, beleza? Nossa Senhora, meu Deus do céu, a tsunami atacou geral, nossa, apagou o fogo, tá, eu vou mostrar, o, é, aqui tem várias bases, né, e tem, essa daqui, olha. E agora, eu vou fazer o que com essa cidade, o que, eu não sei, eu vou, fazer isso daqui, ó, fazer isso daqui, essa daqui é a nevasca. Beleza. Olha os prédios, tudo arrebentando, nossa Senhora, nossa, 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 meu Deus, explosão para todo aquele lado. Galera do céu, caraca, que, que, gente, isso aqui é muito forte, ele é muito forte. Só faltou um pouquinho, olha, só faltou um pouquinho, olha, nossa Senhora, cara, olha isso, nossa Senhora, que vento é esse? Tem esse daqui, que é um meteoro, que também não é um desastre natural, né, só porque ele também é muito forte. Não dá para ver o número de pessoas mortas, tipo, aqui, olha, aqui não dá, eita, que, meu Deus, eu não sabia que dava para fazer isso daqui, vou deixar nevando. Eu vou deixar aqui, eu gostei, deixa chovendo. Tem arroz, e prédios, e montanhas, e eu gostei desse daqui e desse daqui, só que eu vou deixar esse daqui. Tá, deixa assim, tá, é, bora para o próximo aqui, eu vou tentar destruir geral. Ahn, eu peraí, propaganda, a propaganda trabalha no meu vídeo, mas eu estou de volta, e vocês querem saber da nave do Blue? Essa é a nave do Blue, não é um desastre natural? Se você não sabe de desastre natural, esse vídeo é ótimo para você. Mesmo mostrando os vídeos de game, é um vídeo ótimo para você aprender, entendeu? Explosão nuclear ainda não sei se é um desastre natural, mas parece ser. Esse daqui também é muito forte, por causa que ele destrói, tá, de um ônibus ali, caiu. Vou trazer um tornado. Nossa senhora, eu vou trazer, galera, eu vou fazer um teste. Galera, aproveitando que, que, é, eu vou deixar por último, eu vou aproveitar para fazer a nevasca. Nevasca, 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 nevasca. Cadê a nevasca? Ah, tá por último, né? Beleza, eu vou tentar. Nossa senhora, eu ia morrer de filho. Eu ia congelar. Eu não sei se isso daí é ventaninha muito forte, ou é nevasca. Porque nevasca, como vocês sabem, é um desastre natural. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que domínio. Hoje eu estou fazendo um vídeo de noite aqui, um pouco, né? É, eu estou fazendo porque, eu ia fazer um pouco mais furo hoje. Só que, aí não deu porque, eu fui jogar um outro jogo. Só que, eu não sei se vocês iam gostar dele, não. Nossa senhora. Chama o Godzilla. O Godzilla, para quem não sabe, ele faz isso daqui, ó. É um Godzilla, é um Godzilla, que cospe fogo. Onde você viu isso, pessoal? Eu nunca. Só que nesse jogo. E você vai ver, um Godzilla, cuspindo fogo. Meu Deus do céu. O jogo está de graça, quem quiser baixar. O link vai aparecer aí na descrição do vídeo. E galera, o vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o vídeo. Falou! Tchau! Tchau!